Como eu sei se eu tenho endometriose ou não? Normalmente o diagnóstico definitivo da endometriose é através de uma biópsia, então isso só é possível ser feito através da cirurgia. Mas clinicamente e através de alguns exames de imagem, como ressonância magnética e ultrassom com preparo intestinal, é possível sim inferir se existe ou não esses focos de endometriose. Legenda Adriana Zanotto